Aquele que só se alcança quando se tem coragem de caminhar com os próprios pés. Existir presente do céu. Não há felicidade sem respeito, sem dignidade, sem amor. Oi, pessoal! Venho aqui pra vocês trazendo mais um novo comentário, uma nova resenha pro canal. E hoje eu trouxe o livro Mulheres que Mudaram o Mundo, de Gabriel Chalita, como vocês podem ver aqui no vídeo. Esse livro é um dos livros que me conquistou bastante, na verdade. Eu já tinha uma expectativa em relação à leitura com ele, porque foi uma recomendação de uma amiga minha, que acabou gostando muito do livro e, consequentemente, eu já estava bem curiosa em relação à leitura. E quando eu li esse livro, eu fiquei mais ainda apaixonada, tanto pelo escritor, quanto pelas histórias que tem no livro e pelas mulheres que fazem parte dessa história. Eu vou falar um pouco sobre o livro pra vocês. E o livro, ele me fez sentir muito orgulho em ser mulher, sabe? Quando você gosta da leitura e você também acaba se identificando. Eu achei muito bacana isso, muito massa. E ao longo da leitura ele fala, tipo, de pai, ele fala de algum pai, de algum marido que teve influência, de algum irmão. Eu percebi que também o machismo, mesmo com histórias sobre o feminismo, ele ainda se predomina, ele ainda é muito forte. Porque, sei lá, desde 1800, eu acho que o livro começa a contar, não me engano, se não me engano, ele começa a contar. Então, assim, eu percebi que o machismo ainda é muito forte, mesmo com a história dessas mulheres que são mulheres inspiradoras. Basicamente, o livro, ele é escrito por Gabriel Chalita, né? E ele é um brasileiro que escreveu esse livro, basicamente, contando a história de dez mulheres. E essas dez mulheres que estão no livro, eu vou falar pra vocês, ele coloca essas mulheres, cada mulher, por capítulo. Sendo que duas delas ele coloca em um capítulo só. Penélope, Joana d'Arc, ele vai falar sobre Marie Curie também. Isadora Ducan, Ellen Keller e Anne Sullivan, ele coloca essas duas mulheres em apenas um capítulo. Porque ele fala que não tem como contar a história das duas separadamente. E, então, posteriormente, né, no capítulo posterior, ele vai falar sobre Gabriela Mistral, Madre Teresa de Calcutá, Goulda Meia e Simone de Beauvoir. Essas são as dez mulheres em que o livro vai contar um pouco sobre a história delas. E são mulheres extraordinárias e que eu admiro muito, particularmente. E também o livro, ele vai relatar a história de cada mulher, né? Mulheres incríveis, como eu falei pra vocês aqui. De histórias muito fortes e um ponto bacana também, que eu gostei, é que ele consegue praticar empatia. Você consegue se colocar no lugar da mulher, da situação. E tentar, você consegue tentar entender, tentar ser um pouco mais maleável com a história. Porque, por exemplo, da história de ter a Anne Sullivan e a Ellen Keller. Então, assim, uma das histórias que me marcou muito, fortíssima. Porque você consegue, você não consegue ter a noção, você consegue ter um pouco da noção do quanto foi difícil pra elas naquela época, né? Principalmente pelos problemas que elas passaram, físicos, né? Tantos psicológicos quanto os físicos. E é algo muito inspirador, porque você fala assim, poxa, é algo assim... Você pensa, é algo tão distante, né? Em termos de anos, de números. Mas é algo tão próximo, porque a gente ainda vive. E vive o que elas passaram hoje, né? Principalmente nós, mulheres, que vamos entender que estão assistindo. Então, assim, é algo muito bacana, porque você começa a ter essas reflexões. Gabriel Chalita narra esse livro em terceira pessoa. E ele narra de forma cronologicamente, ou seja, ele vai narrar a história da mulher desde o nascimento até o ano de falecimento. E também, como eu já falei pra vocês, é uma linguagem muito simples e fluida. Dá pra você ler tranquilamente, rapidamente, tranquilamente. E também ele usou detalhes da época, locais, lugares. Por exemplo, quando a Simone de Beauvoir está tomando um café, um chá com um filósofo e ele coloca, ele descreve o local, as pessoas no ambiente. E isso torna você mais participativa, mais participante da história. Além dessas mulheres terem conseguido atingir os seus objetivos, elas passaram por dificuldades para poder atingirem o êxito. atingirem tudo o que elas queriam, né? Dele pode ser desde o reconhecimento na área da literatura, reconhecimento na área da religião, como a Mara Teresa de Calcutá. Na literatura, por exemplo, a Gabriela Mistral. Também temos na parte da política, né? Com o Tencimone de Beauvoir, entre outras. Mas, assim, todas elas eu acho muito bacana, porque, assim, ele mistura um pouco dos assuntos, das áreas, e você consegue ter uma visão, assim, mais ampla e melhor. Ele não só se restringe na área da política, sabe? Mulheres que, sei lá, são formadas em filosofia, são formadas em sociologia, mas também tem de outras áreas. Tanto que Marie Curie está representando as mulheres cientistas, né? Na área das ciências exatas. Ele também fala desde Mara Teresa de Calcutá, que está na área de religião, né? Uma mulher que revolucionou essa área da religiosidade. Também, então, desde a dança, né? Com a Gabriela. Enfim, entre outros exemplos que vocês vão poder encontrar, mas vou deixar vocês também curiosos, que tem no livro. Como nem tudo são flores, eu vou trazer para vocês aqui os pontos negativos. Eu falei toda essa parte positiva para vocês, mas uma coisa que eu notei no livro é que ele acaba fugindo muito um pouco da história. Quando ele vai contar sobre algum fato histórico em que estava passando em determinada época, em uma história de alguma mulher, por exemplo, sei lá, em 1945, quando ele vai contextualizar alguma guerra, ele começa a falar da guerra. E isso, geralmente, pelo menos na maioria, dava uma página, duas, três, até quatro. Então, para mim, acabou se tornando algo, assim, bem cansativo. Para ler, não me desestimulou, mas eu acho que tornou a leitura um pouco cansativa e que não fluía muito. Você queria saber mais, assim, sobre a história dela e aí o que aconteceu com ela, como é que ela foi parada desse jeito, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto negativo que a gente poderia repensar, né? O autor. Mas, tirando essa parte, o livro, assim, dá para ler, tem uma leitura muito boa. Eu gostei bastante. em geral, e é um livro que eu recomendo para todo mundo ler, porque é algo de extrema importância, principalmente nos dias de hoje, né? Atual, em que várias coisas são colocadas em pautas, em debate. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei ser a mais breve possível, ser a mais curta possível para poder falar desse livro maravilhoso, encantador, que eu simplesmente me apaixonei muito, tanto pelo livro escritor, como eu já falei, e pelas histórias das mulheres. Espero que eu também tenha deixado a curiosidade em vocês para poder ler esse livro e conhecer também mais sobre as mulheres incríveis que nós temos ao nosso redor. E é isso, pessoal. Não esqueçam de clicar em gostei e avaliar o que vocês acharam e compartilhar com as mulheres que vocês gostem e se sintam inspirados e mostrar esse vídeo para elas. E é isso. Eu vou terminar o vídeo com uma frase. Um beijo. Até a próxima. Quem não tem em sua vida um momento inesquecível marcado por uma mulher? E é isso. E aí Obrigado.